Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque aquele que nos guarda não dorme. O Senhor é o nosso advogado, Ele é justo juiz e Ele tem o controle de todas as coisas. E se você crer nisso e recebe, diga amém. Amém! Começando mais um vídeo aqui, meninas, com a graça de Deus. Quero dividir com vocês um pouquinho da minha rotina da tarde. Eu sei que eu sempre faço vídeos assim do dia inteiro, mas uma coisa que eu percebo quando eu gravo vídeos assim da rotina do dia completo, eu não consigo ser detalhista naquilo que eu estou fazendo, não consigo conversar muito com vocês, não consigo interagir tanto, porque estou ali na correria. E aí hoje, como é um dia que eu tirei assim para tirar o pé do acelerador, é um dia que eu falei assim, não, hoje eu vou pegar mais leve. Por quê, meninas? Porque ontem foi domingo, domingo de eleição. Então foi muito corrido para mim. Logo de manhãzinha cedo fui votar, quando cheguei da votação fui fazer a nossa live, que para quem não sabe, a gente tem uma live todos os domingos, 9h05 da manhã. E nessa live a gente consagra a nossa semana ao Senhor. Então assim, para mim é muito importante essa live, eu queria muito que você participasse, se você nunca participou, tenho certeza que você vai gostar. É uma benção, é muito gostoso o Senhor, ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E aí tem a live, 9h05, aí depois que termina a live vou cuidar no almoço, depois que eu cuido no almoço, limpo a cozinha. O culto da minha igreja começa às 5h da tarde, então quando eu limpo a cozinha, eu já tenho que ir cuidar nas meninas, em escolher a roupinha delas, em dar banho na Manu, aí depois tomo meu banho, me arrumo, vou para a igreja. Quando eu chego, eu chego super cansada, gente. E aí hoje, como eu já tenho almoço pronto, que sobrou o almoço de ontem, que ontem eu fiz um peixinho no forno, o Alan comprou aquele peixe, é saiti que fala ou é saiti? Eu não sei, gente, é um que parece bacalhau. Eu não sei se é um tipo de bacalhau ou se parece bacalhau. Se vocês sabem, vocês me colocam aí nos comentários. Mas é um que parece bacalhau. E aí ele comprou esse peixe, eu preparei no forno, ficou uma delícia e sobrou. Porque as meninas não comem, né? Então assim, acabou que hoje eu não precisei... Ai, tá tremendo aqui. Acabou que hoje eu não precisei fazer almoço. Então, por isso que vai ser um vídeo diferente. E agora o que eu acho que eu vou fazer? Antes de lavar a loucinha, que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas ali tem uma bagunça, tem loucinha para guardar, tem uns pratinhos para lavar. Antes de fazer isso, eu acho que eu já vou almoçar. Eu vou comer, porque aí depois eu já limpo a cozinha de vez, né? Tenho também arrumar umas roupas, quero ver se eu mexo no meu guarda-roupa. Tenho umas coisinhas para lavar. E é isso aí, meninas. Vamos comigo, né? Nesse meu dia aí. Nesse meu dia não, nessa minha tarde. Aleluia! Olha só isso, varoso. Tanto de peixe que sobrou. Eu coloquei aqui nessa vasilha, para poder guardar na geladeira. Mas olha só. Está uma delícia esse peixe. Aí eu tenho, além da opção de comer o peixe, também tenho essa feijoada light que eu fiz na cesta, que sobrou. Aí tem arroz aqui, tem o suquinho. Então eu não vou precisar cozinhar mesmo. Se eu fosse cozinhar, ia acabar desperdiçando comida, né? À toa, a maior bobeira. Então eu vou fazer o meu pratinho, vou esquentar, vou almoçar, para poder cuidar na minha rotina da tarde. E assim, meninas, aqui em casa, a minha rotina de limpeza da sala e da cozinha é sempre à tarde. Porque não tem como eu limpar a sala com as meninas pelo meio da casa, né? Então nem esquenta a minha cabeça, assim. Elas ficam ali na sala, às vezes ficam aqui na cozinha fazendo lição. Hoje mesmo foi dia das duas fazer lição de casa. Então assim, eu deixo elas à vontade. Aí quando eu deixo elas na escola, quando eu levo elas para a escola, que eu volto para casa, aí que eu passo um aspirador na sala, tiro o pó, dou aquela ajeitada, né, que precisa, e faço o mesmo na cozinha. Meninas, já preparei o meu pratinho. Olha, está até saindo uma fumacinha, estão vendo? Eita, Glória! Vou mostrar para vocês e vou almoçar rapidinho para poder cuidar do que a gente precisa cuidar hoje à tarde. Olha aqui, meninas, aqui está uma batatinha que fica por baixo. Sabe aquela batatinha que a gente faz de cama do peixe? A batatinha está bem saborosa. Aqueles temperinhos que vão por cima do peixe. E olha isso, minha gente. Está muito gostoso esse peixinho. Agora vou almoçar para poder ter força para cuidar nos trem. Olha só a intimidade, varoas, eu mostrando para vocês o meu prato, assim, tão de perto. Mas é que eu queria mostrar esse peixinho para vocês, ó. Ele está bem se desmanchando, assim, bem gostosinho. Ele tem uma consistência... Mas eu não sei explicar, gente, sei que está muito gostosinho esse peixinho. Maravilhoso. Bom, meninas, já terminei de almoçar. Agora vou começar ali pela sala. Porque como é tudo abertinho aqui, né? A minha sala é praticamente junto com a cozinha. Então eu vou começar de lá. Organizando lá, vou passar aspiradorzinho e tal. Depois venho para a cozinha. E tem um negocinho da Shopee que chegou que eu quero mostrar para vocês. Eu comprei uns topzinhos lá na Shopee. Porque, assim, a gente fica usando aqueles sutiãs que tem ferrinho o dia todo em casa. Quando é no final do dia, a gente está toda dolorida, né? E aí eu vendo umas coisinhas na Shopee, dando uma olhadinha, né? De madrugada, tarde da noite, a gente fica lá coriando as coisas. E aí eu vi uns tops lá na Lovita. Eu falei, eu acho que eu vou experimentar. Aí eu comprei um só. Aí eu comprei um, o top chegou, eu gostei demais. Só que um só não dá conta, né? Não dá vencimento para a gente usar a semana toda. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e pedi mais três. Pedi dois comuns e um de renda. Mas eu vou cuidar nas coisas. E depois que eu terminar aqui de cuidar, com mais calma eu mostro para vocês. E a Bia me mandou mensagem. Lembra da Bia do crochê? Que eu falei para vocês que ia ser minha parceira? Que ela me mandava as coisinhas de crochê e eu divulgava no Instagram. Ela mandou mensagem dizendo que vem hoje trazer umas coisinhas também. E aí eu já mostro para vocês. Aleluia, Deus é bom demais, minha gente. Agora bora cuidar. E aí eu vou cuidar. I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time How could somebody be with someone else If you can't be by yourself I got my problems Lately I've been fading out Holding out Waiting just for somebody to love And to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time Meninas, a sala já tá limpinha, tá finalizada Coloquei aqui o devocional Porque assim, se eu coloco um louvor Ou um vídeo de outro canal Pode dar problema pra mim, né E assim, eu gosto de ir ouvindo alguma coisa Enquanto eu tô fazendo as coisas E aí eu coloquei o meu próprio devocional Porque aí não vai ter problema Na hora dos direitos autorais, né E deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho O resultado da sala Olha só, meninas As almofadinhas, as capinhas Eu não troquei porque estão limpinhas Porque como a gente não tá usando, né Eu sempre tô pedindo pras meninas Pro Alan não usar Estão limpinhas ainda E eu gosto muito dessas capinhas Eu acho elas muito lindas Assim, bem femininas, né E a cortina, gente Sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Que eu segui a dica da varoa Teve uma varoa que falou assim Dani, engancha a cortina Naquele trequinho Fica na parede Aí eu enganchei Agora ela não fica correndo Porque era uma luta A cortina vinha parar aqui no meio, gente Quando as meninas estavam brincando Agora ela fica presinha Não tem problema Aí, gente Engasguei Já voltei Aí fiz isso que a varoa falou Agora a cortina fica no lugar Tirei o pó, passei os tramóveis Por aqui, ó Tá tudo limpinho Bonitinho E esse nome família, gente Às vezes, né Pra quem quer saber Eu comprei lá no Shopping Numa lojinha que tem lá de bibelôzinho Eu acho a coisa mais lindinha Esse nomezinho Eu quero ver se eu compro um lá Pra colocar no quarto de oração É isso, meninas Aqui do ladinho O nome Jesus que ficava aqui Eu subi e coloquei lá no quarto de guerra Tá ali na prateleirinha Que fica atrás de mim Agora deixa eu cuidar lá na cozinha Né, meninas Meninas, agora vamos aqui pra cozinha, né Mas antes de começar a arrumar a cozinha Vou comer um chocolatezinho Vou comer esse que veio na minha cesta, ó O dedo de Deus Misericórdia Senhor, me perdoa Ai, gente É cada nome, né Aí eu vou abrir aqui, ó É um dos chocolates Que veio na cesta e cola me deu Vamos ver se é gostoso Olha como que ele é por dentro E está a glória Eu perdoe meu breath Quando eu vejo você Você roubou meu coração O que é que você faz? 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 Tchau. I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon is the sun, we don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you, just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old You sell me or stay or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I just want you, I just need you I don't know what it is you do I just want you, I just need you I don't know what it is you do I just wanna love you, I just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Just tell me you'll stay or take me away Meninas, terminei a limpeza aqui da cozinha também Já fiz a sala, fiz a cozinha E lembra que eu falei pra vocês que a Bia vinha aqui me trazer uns crochês? Ela acabou de mandar mensagem dizendo que não vai poder vir Que a filhinha dela dormiu E começou a chover agora Então assim, pra sair com criança na chuva E ainda mais que tava dormindo, não dá, né? Ela falou, ai Dani, se você quiser vir buscar Ou de repente ir na quarta Eu falei, Bia, fica pra quarta-feira Porque como eu tô gravando Pra eu sair de casa vai ser difícil Porque daqui a pouco eu vou ter que buscar as minhas meninas, né gente? Na escola Aí eu tô aproveitando pra gravar Depois eu vou descarregar os vídeos, editar Então hoje pra mim também é bem complicado pra sair Deixa eu mostrar aqui pra vocês a cozinha Que eu limpei e fiz uma mudança ali em cima na pia Olha aqui, meninas Eu gosto de começar por esse ângulo Que eu acho que fica... Dá pra ver bem direitinho, né? Do jeitinho que é a cozinha E olha o meu balcão, gente Como que ele tá florido Deixa eu vir pro lado de cá Pra mostrar direitinho pra vocês Lembra que aqui tava a orquídea? Tinha aquela orquídea minha artificial Aí eu levei a orquídea pro escritório E deixei aqui essa plantinha Essa plantinha ela ficava aqui antigamente Aí depois eu tirei Agora coloquei de volta Aí coloquei aqui também aquela plantinha que eu ganhei da Pietra Calanchoe, né? Calanchoe, não sei Deixei na latinha mesmo Como fica escondidinho Eu acho que não ficou feio não Eu acho que ficou engraçadinho o balcão E aqui, gente Esse lírio Que eu tô apaixonada por ele Quando eu comprei ele No dia que a gente fez a reforma lá no No quarto de guerra Ele só tinha um aberto, né? Só essa flor aqui, ó Que tava aberta Aí depois abriu essa E por último Abriu essa aqui de trás, ó E aí no plástico Fala que tem que molhar duas vezes por semana E ela tem que levar luz, assim Meia luz, né? Tipo assim Aqui ela pega a luz da janela Da porta quando eu abro Aí eu quero ver se amanhã Eu vou lá na Popular Variedades Eu vou comprar um cachepô mais bonitinho Pra colocar ela Gente, me ensina Alguém sabe como que cuida de lírio? Que eu tô apaixonada por ele Por essa cor Eu queria muito que ele durasse bastante Só que eu não sei como que faz Olha só Agora vamos pra cozinha, né? Aqui na cozinha agora Coloquei essa toalhinha de mesa Que eu acho que combina com o meu lírio Tava um suplazinho ali embaixo Mas eu decidi colocar essa toalhinha Pra combinar com o lírio E ali, gente Aquele banquinho Eu tô deixando ali Não é tão bonito Mas por quê? Quando eu preciso pegar alguma coisa no armário Aí eu não fico subindo nas cadeiras, né? Eu pego o banquinho e subo E aí vindo pra cá Tá a minha pia Toda bonitinha A minha chaleirinha nova Ah, teve uma varoa, gente Que pediu pra eu mostrar o fundo da chaleira Olha só, Varuas Ela de pertinho Os detalhes Isso aqui parece madeira Mas é um plástico Ó Tem aqui a alavanquinha dela Eu tô gostando demais Dessa chaleirinha, gente E o fundo Ela é assim, ó Tem essa Tipo esse fundinho aqui, ó Tá vendo? Não é retinho É desse jeito Agora deixa eu abrir aqui Pra vocês verem por dentro Olha só Como que ela é por dentro Eu tô gostando bastante, viu, gente? A água esquenta super rapidinho Eu não tenho o que reclamar Até agora ela tem me atendido super bem Fora que eu acho ela bem bonita Agora vamos ver o resto da cozinha, né, meninas? Ali vocês já conhecem Nem mudei a data Hoje não é três, não, minha gente Hoje é quatro, né? Ou é três? Eu mudei a data, gente? Ai, meu Deus Vou colocar na edição Que eu não me lembro mais nada Eu acho que eu mudei Ah, hoje é três Porque a eleição foi dia dois Hoje é segunda-feira Tá certo Eu mudei hoje de manhã Tá vendo como que é a minha cabeça, gente? Olha aqui A decoraçãozinha vocês já conhecem Só que essa parte aqui do porta-pão Eu mudei, gente Por quê? Porque tava encostada ali na parede E aqui desse lado Costuma molhar E quando molha Acaba, né, mofando Aí eu tirei Passei lustramóveis nele todo E coloquei aqui de volta Coloquei essa plantinha aqui em cima As tábuas eu coloquei assim de lado Porque que nem eu falei pra vocês Eu uso bastante Meu porto tem cílios E eu vou mudando, né, gente? Porque que nem mais pra frente Tem uma novidade pra chegar Ontem eu até comentei no Instagram Que a gente terminou de pagar A máquina de café A gente fez parcelada em dez vezes, né? Compramos no Natal Terminamos de pagar agora E aí o Alan autorizou a gente Comprar a Airfryer Então eu tô procurando Um modelinho de Airfryer As meninas estão recomendando muito A Mondial Só que eu falei pra elas Que a Mondial É as meninas do Instagram Que eu falo A Zaru A Mondial é muito parecida Com o modelo que eu já tenho Né? O modelinho que elas estão me recomendando Que é aquele de cinco litros Eu queria comprar um pouquinho diferente, né? Pra dar uma variada, assim E aí quando eu comprar a Airfryer Eu vou tirar o porta-pão daqui Vou colocar lá do lado do cantinho do café O porta-pão E vou deixar a Airfryer aqui na pia Eu acho que vai ficar bem legal E é isso, minha gente Aqui por hoje é só Vou lá em cima só Dobrar umas roupinhas que tem E daqui a pouco Eu vou buscar as curiquinhas na escola Vou tomar um cafezinho também, né? Eu acho que vou fazer um cafezinho na máquina E é isso Vamos comigo Até que tá rendendo nessa tarde, né? E eu já ia me esquecendo, gente De mostrar pra vocês Deixa eu apagar aqui De mostrar pra vocês A comprinha que eu fiz na Shopee Que chegou, né? Deixa eu mostrar aqui Eu falei pra vocês, né? Que eu tava querendo uns topzinhos Pra usar em casa Porque o sutiã acaba machucando a gente Aqueles ferrinhos, né? E aí pra ficar mais confortável Eu comprei esses topzinhos lá na Lovita Eu vou tirar do pacotinho E já mostro pra vocês, ó Tá aqui assim Olha só Peguei esse preto aqui Peguei esse terracota E esse aqui de renda pra experimentar Esse daqui eu nunca tinha usado Eu fiz Eu tinha comprado um desse preto O preto eu gostei muito É por isso que eu peguei essa outra cor E peguei o de rendinha, né? Porque é mais bonitinho Pra experimentar Eu vou mostrar pra vocês fora do pacote Como que é esse topzinho E tem gente que usa pra academia, né? Debaixo da blusa Na academia Eu vou usar mesmo Pra ficar em casa Pra cuidar das coisas Usando ele, né? Que é bem confortável E lá no Na Shopee Tá escrito como top mesmo É top, gente Não é Roupa íntima, não Isso aqui é topzinho Aí por isso que tem gente que compra Pra usar na academia, né? Eu vou tirar do saquinho Pra mostrar os detalhes Pra vocês Olha aqui, meninas O tecido dele Como que é Sabe o que ele lembra? Aquele top da Demilus Não tem uns topzinho da Demilus Com tecido que é bem fininho? Esse top lembra E o bojo dele é removível Dá pra você tirar por aqui Tá vendo? Pra lavar e tudo Pra não estragar Ou mais pra frente Às vezes a gente enjoa Que o bojo vai ficando velho, né? Dá pra tirar E olha esse aqui, ó Quando você tira do saquinho Dá pra ver melhor a cor Também tira o bojo E esse daqui, gente Eu não sei Eu não posso recomendar ainda Que eu nunca usei Também nunca lavei Não sei como que fica, né? É um topzinho, tá vendo? Só que esse é de renda O bojo também é removível Ó, tem um buraquinho aqui Que sai o bojo Cadê, Jesus? Tá vendo aqui, né? Esse aqui é um buraco Aí você consegue tirar O bojo É que o bojo é azulzinho Também não dá pra ver E aí depois eu falo pra vocês Se é bom esse daqui É tudo pra usar Debaixo da roupa No dia a dia Porque o sutiã, gente Tem aqueles ferrinhos, né? E prejudica a saúde da gente É por isso que eu resolvi Comprar esses topzinhos Sabe quanto eu paguei em cada um? 13 reais, gente 13 reais Porque ele custa 14,50, né? É bom pegar promoção A chope sempre tem promoçãozinha Aí, o que que acontece? Tem um desconto De 25% Um cuponzinho Aí eu usei o cupom Ficou 13 reais Cada um Mesmo preço De renda também Eu acho que é porque De renda ele é mais frágil Aí por isso que é o mesmo preço Vou ser sincera pra vocês Eu prefiro esse daqui Esse daqui Eu acho que dura Dura mais A gente fica mais Confortável E é isso, Varuas Agora bora cuidar O Varuas trouxe umas roupinhas Sujas Aqui pra cima Então algumas Eu vou colocar no cesto Agora essa aqui, gente Eu vou lavar na mão Vou colocar no sabão Vou deixar de molho Porque assim Meus tricôs Eu não ponho na máquina De jeito nenhum Porque senão estraga, né? Esse aqui foi o que eu fui fazer compra Essa semana Que eu deixei separadinha Eu falei, não Não vou deixar no cesto Porque às vezes o Alan Coloca a roupa pra lavar E acaba que vai tudo junto Então essa aqui Eu já vou até tirar Pra poder fazer um Lavar separado A couple hours From Japan Would you stay awake? I'm losing touch Of who I am When you're far away And I feel like I'm running in circles Around you And I know I've been acting Strange for a while Meninas, agora eu vou deixar Um pouquinho aqui de molho Enquanto isso Eu vou tirando umas roupinhas Que tem ali no varal Vou dobrar e guardar Can we work it out Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out Only time will tell Why do you, why do you Keep telling me nothing But I know all your flaws Pra quem tá me ajudando A descer as coisas Fala oi, nego Pra as varoas Tá gravando um vlog? Eu tô gravando um vlog Você tava dormindo, né? Que tá trabalhando a noite Chega a estar meio zonzo ainda, gente Meu gente O varão tá pedindo pra fazer Torta de frango Aí eu vou fazer uma tortinha pra ele Você quer torta, nego? Quer torta ou quer bolo de banana? É uma coisa salgada, né? Salgada, então dá bom Cara que eu tô amassada, gente Ainda bem que eu consigo descansar, né? Vou preparar aqui então as coisas Pra fazer a torta Ó, varoas, eu vou usar esses filezinhos aqui, ó Vou pegar uns pedacinhos Vou cozinhar na panela de pressão Que é rapidinho Com cebolinha, alho, sal Pra poder adiantar o meu lado Aqui, meninas Piquei cebola e alho De forma grosseira mesmo, tá? Não passei, não processei muito não Porque vai na pressão Acaba se dissolvendo O franguinho tá congelado Mas eu vou colocar ele congelado assim mesmo Então eu vou refogar o alho e a cebola Vou dar uma fritadinha, uma seladinha nesse frango Vou colocar sal E uns condimentinhos ali Vamos embora Vou refogar no azeite Meninas, vou usar o azeite verde Porque o vermelho acabou Eu sei que pra cozinhar tem que ser o vermelhinho, né? Que vocês falaram Mas eu vou usar o verde Aí, esperar esquentar um pouquinho Vamos lá Agora refogar o cebolinho e o alho Olha só quem chegou da escola, meninas Perguntando se não tem uma surpresa Que surpresa que você quer? Qual que é a surpresa que tu quer? Cadê a tua irmã? Tá ali Tá ali? Eita, meu Deus Esbagaçou com as coisas agora Cadê, Pietra? Eita, meu Deus Agora eu vou vir com o frango Vai assim mesmo Vai descongelando no processo Vou colocar um pouquinho de sal Ai, meu saleiro é pesado, gente Eu tenho medo de derrubar É porque sempre que a gente tá filmando A gente fica meio sem jeito de fazer as coisas, né? Coloquei sal Agora vamos para os condimentos Vou colocar aqui um pouquinho de coentro em... Coentro em folhas, ó Claro que é em folha, né? É coentro desidratado Coloca um pouquinho Vou colocar também um pouquinho de... Não, é do Guedes Eu não vou colocar não, gente Porque sempre que eu coloco é do Guedes Faça do sal Fica salgado Vou colocar chimichurri Vou colocar páprica doce Porque no franguinho fica sempre muito gostoso Assim Páprica doce E um pouquinho de açafrão da terra Vou colocar um bocadinho de água Só um pouquinho Fechar e deixar cozinhar Agora vamos deixar cozinhar, meninas Esse frango Meninas, mesmo eu fazendo tortas As curicas querem pastel, né? Aí o Alan foi lá comprar o pastelzinho pra elas Agora ele tá fazendo aqui o lanchinho delas Enquanto eu tô cuidando na torta, ó É pastel de que, né? O que você comprou? Não tá, pô É, queijo De queijo? Hum, que delícia, hein? Fecha ali o armário, mano Que gostoso Esse pai de vocês é uma bênção, hein? É O melhor pai do mundo Ai, meu Deus, Alan Eita Deixa eu ver Se ele não Não se obrou nas calças É o melhor pai do mundo Pode olhar? Pode Amei Que oração rápida Tá com fome, hein? Não espero nem a irmã pra orar Misericórdia A boquinha fechada, mano Não é de hoje que eu ouço isso aí? Quer balançar pra mim? Varou Na massa, a gente vai utilizar Três ovos Duas xícaras de farinha de trigo Duas xícaras de leite Meia xícara de óleo Uma colher de fermento E queijo ralado Esse queijo ralado, que nem eu falei da outra vez pra vocês Um pouquinho mais da metade eu vou colocar na massa E o restante eu coloco por cima da torta Pra poder dar uma cor legal Fica uma corzinha bem bonita E dá um sabor diferenciado Vou posicionar aqui o liquidificador Ligar o forninho Pra já ir aquecendo Ai meu Deus Pronto O forno eu vou aquecer Já a 180 graus Agora vamos lá Primeiro eu vou adicionar as duas xícaras de farinha Eita Vou colocar Meia xícara de óleo Agora eu vou colocar também duas xícaras de leite Uma Duas Agora eu vou quebrar os ovos aqui numa tigelinha pra não ter perigo Um Dois Três Vamos abrir aqui o queijo ralado Vou colocar a metade desse pacote Um pouquinho mais que a metade Pronto Uma pitada de sal Ó É o equivalente a uma colher de chá, né? De sal E uma colher de fermento Uma colher de sopa de fermento Agora é só bater Vou tampar aqui Parou as massas prontas Vou colocar aqui a parte de baixo, né? Eu já mostrei pra vocês Aí deixo um pouquinho no liquidificador Aí deixo um pouquinho no liquidificador pra poder colocar por cima Não precisa ser muito não Pra cobrir é mais fácil Aí dou assim uma espalhada na massa Agora eu venho com o recheio E o recheio, meninas, eu gosto de fazer, de colocar ele com a mão Eu consigo espalhar melhor Porque se eu venho com a colher Cai o bolo num lugar só Já até falei pra vocês, né? Minha mão tá limpinha, gente E é o varão que vai comer mesmo Né, varão? Meninas, agora eu venho aqui com o restante do recheio, ó Que sobrou Pra poder cobrir Aí parece que não vai dar pra cobrir tudo, né? Mas aí eu dou uma espalhadinha com a espátula E dá tudo certo no final Agora eu venho com a espátula Tô dando uma espalhadinha de leve Pra não tirar o recheio do lugar Espalho aqui por cima Agora, meninas, venho aqui espalhando o queijo ralado por cima Vou colocar aqui por cima Fica uma cor tão bonita no final De vez em quando eu coloco também mussarela Quando eu tenho mussarela fatiada Eu gosto de colocar Mas eu tenho colocado mais o queijinho ralado mesmo Agora vai pro forno Aqui, varoas, o resultado da torta, ó O cheiro tá maravilhoso, gente Vocês não tem noção O queijo ralado dá um toque bem especial na torta Sabe o que eu poderia ter colocado também? Esqueci Uma pitadinha de orégano por cima, né? Ia ficar bem gostoso também Mas tudo bem, não tem problema Agora eu vou deixar esfriar Colocar uma mesinha de café Pra tomar café com o varão As meninas não gostam muito Por isso comer o pastel Varoas, já fiz aqui uma mesinha Cortei a torta que nem a minha cara Mas importa até que tá gostosa, né, negão? Na verdade, ele não sabe ainda Que ele ainda não provou Mas é porque tá meio quente, gente Então a torta fica se bagunçando, né? Quando a gente corta quente Mas ela tá bem recheadinha Tá bem gostosa Tu vai orar, nego? Vamos lá Então vai, ora Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém, glória a Jesus E aí, nego? Tá gostosa a torta? Sequinha Eu gostei ela assim Com recheio sequinho Não tá úmido, tá chovendo Não tá pichando sardinha, não Mas realmente Você fala que tá sequinho O pessoal vai achar que tá ressecado Não, é porque Você lembra aquela vez Que eu fiz o recheio de uma? É porque quando você faz Você coloca muito recheio e molho Aí ela fica cremosa Aí fica tipo cremosa E essa não O recheio tá sequinho Não, deixa eu mostrar pra ela assim, ó Varoas, já estou aqui no nosso cantinho Eu digo que é nosso Porque nós consagramos ao Senhor E aqui a gente tem os momentos com o papai, né? E nós somos todas filhas do mesmo papai E hoje eu tive uma experiência com Deus Eu quero dividir essa experiência com vocês Todos nós, né? Temos dias e dias Não é todo dia que a gente acorda bem Não é todo dia que a gente acorda disposta E hoje foi uma manhã difícil pra mim Porque eu acordei angustiada Ansiosa Com o coração apertado Preocupada com várias situações E é tanto, gente Que eu gosto de fazer o meu devocional Assim que eu acordo E hoje eu não consegui fazer dessa forma E eu tinha os meus compromissos Eu tinha que gravar vídeo pra vocês E isso tudo acabava piorando a minha ansiedade E aí quando eu finalmente consegui Vim aqui pro nosso cantinho, né? Pro cantinho do Senhor Ter um tempo com Ele Eu falei assim pra Deus Eu falei, Senhor Me dá uma palavra Traz um consolo ao meu coração E aí a palavra que o Espírito Santo Soprou no meu coração Foi Romanos capítulo 8 A partir do versículo 18 Que diz assim Porque para mim Tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não são para comparar Com a glória que em nós Há de ser revelada E quando eu leio esse texto Eu me lembro automaticamente Do texto que tá em Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Onde Deus diz ao seu povo Olha, bem sei eu Os pensamentos que penso sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Eu acredito que você já ouviu Falando isso por aqui Mas é porque essa palavra Fala muito comigo Porque o povo de Israel Quando recebeu essa palavra Eles estavam num contexto Muito difícil Eles estavam sendo levados Como escravos pra Babilônia Eles estavam tendo que deixar Pra trás a casa Família Dos seus bens Eles estavam indo ser escravos Em uma terra estranha E num momento tão difícil Eles recebem essa palavra Da parte de Deus Olha, eu sei os pensamentos Que tem ao respeito de vocês Eu tenho pensamentos de paz Ou seja, eu tenho planos De fazê-los prosperar Então assim Aquiete o coração Tá difícil hoje Mas vai melhorar É mais ou menos isso Sabe que o Senhor Tava querendo dizer ao seu povo E quando eu segui Lendo esse texto Eu vi que no versículo 28 Tá escrito assim E sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem daqueles Que amam a Deus E daqueles que são chamados Segundo o seu decreto Ou seu propósito Em outras traduções Ou seja, aqui Paulo Tá dizendo que todas as coisas Tudo que a gente vive O Senhor faz com que Contribua para o nosso bem Sabe, inclusive As situações difíceis Sabe, os dias difíceis Contribuem para o nosso crescimento Mar calmo Não faz bom marinheiro Nós somos forjados No calor da batalha Sabe, é nas lutas É nas pelejas Que a gente se aproxima de Deus Que a gente conhece Quem de fato Deus é Porque quando tá tudo bem A gente é autossuficiente, não é? A gente quer andar do nosso jeito Fazer o que a gente tem vontade Mas quando a gente se encontra Numa situação Onde a gente não sabe o que fazer É onde a gente corre Para o colo do papai E ele tem sempre Os melhores conselhos, sabe? É como se a gente fosse Não tem aqueles filhos adolescentes Eu digo assim Eu fui esse tipo de filho adolescente Que eu lembro que assim Eu, quando tava tudo bem Eu queria estar com as minhas amigas Eu queria estar fazendo O que eu gostava Mas quando as coisas apertavam Era para o colo da minha mãe Que eu corri E assim é conosco, né? Quando tá tudo bem Quando tá tudo jóia A gente até se lembra de Deus Mas quando as coisas de fato apertam É que a gente corre Para o colinho dele, né? E hoje de manhã Gente, foi o momento Onde Deus me deu esse colinho Através dessa palavra Sabe? É por isso que eu sempre digo a vocês Tenham uma Bíblia Porque o Senhor Ele fala assim Ele fala muito forte Ao nosso coração E sempre que você for ler A sua Bíblia Você precisa orar Pedindo uma direção A Deus Senhor, me direciona Senhor, pra onde que eu vou? Porque a gente às vezes Ai, vou abrir aqui E ver o que Deus vai falar Assim, do nada Como se fosse um livro de... Enfim, mas não é assim Peça uma direção a Deus Porque hoje O Senhor me enviou uma resposta E eu digo pra vocês Depois que eu li esse texto O meu coração teve paz E aí eu consegui E aí eu consegui me organizar Nas minhas coisas Consegui fazer tudo O que eu precisava E tô aqui finalizando o dia Com meu coração grato a Deus Porque Ele me sustentou E Ele é quem nos sustenta Sabe? E seguindo aqui Pra finalizar esse capítulo Que é tão lindo Depois vocês leiam E aqui no finalzinho Tem o cântico da vitória Deus é por nós Que diremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo A seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como nos não dará também Com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação Contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Oh, aleluia Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito Por amor de Ti Somos entregues à morte todo dia Fomos reputados como ovelhas Para o matador Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Eu vou até repetir esse versículo Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Nada nos separa Do amor de Deus É o que Paulo está dizendo aqui Que por mais difícil Que esteja a situação Por mais que seja A oposição Contra as nossas vidas Nós temos o amor de Deus Sobre nós Nós temos Jesus E o sangue dele Nos garante a vitória Que está escrito Que Jesus intercede Por nós Aleluia Nós temos esse intercessor O Espírito Santo Intercede por nós Com gemidos inespremíveis É o que diz também Nesse capítulo E o que é isso Daniel Eu não entendo Sabe Quando a gente ora Quando a gente pede a Deus Muitas vezes A gente não sabe o que pedir Mas o nosso amigo Espírito Santo Ele está ali Diante de Deus E ele consegue Interceder por nós Ele consegue discernir Aquilo que nós precisamos E levar ao Pai As nossas orações O nosso clamor O clamor da nossa alma Então o que diremos Pois estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aleluia E essa foi a palavra de hoje Ela falou muito Ao meu coração E espero do fundo Do meu coração Que também fale ao seu Que te traga paz Que te traga consolo Que te traga renovo E que você escreva Na tábua do seu coração Como está escrito No salmo de 19 Escreve a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Escreva no seu coração Que nada Te separa Do amor de Deus Amém Um cheiro Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser